Não se esconde, pode comer Não se esconde, pode comer Catara imponível Catara imponível Catara imponível Unệu por kilovato Paraizon com a pés confusora Digo do baile Que pô ké Aqui no tabela É descura pro lead Chequinha molhadinha Chequinha molhadinha Chequinha molhadinha Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.